Voltando para o Natal, o significado da árvore de Natal. Então, são dois significados. O significado das Saturnálias, que era o ritual romano, onde você pendurava os rostos às máscaras de Baco, nos pinheiros, e colocavam presentes embaixo, que eram as oferendas ao Deus. E existe o festival de Yul, que é um festival nórdico dos celtas, dos ruídas, que também, durante o solstício, eles adoravam sempre colocando oferendas embaixo dos carvalhos, dos pinheiros, depende da linha que as pessoas leem, da história como é contada, mas sempre debaixo de uma árvore. Entendi. Felipe, você estava falando agora sobre objeto inanimado e tal, esse negócio de, ah, leva isso aqui para casa, vai ficar curado e tal. Isso, e para quem usa alguns objetos como forma de proteção? Então, vamos lá.